O que diz respeito ao empreendedorismo digital? 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 porque senão também não conseguimos ser sustentáveis. Mas estas três coisas são muito importantes. A paixão, o saber fazer e, no fundo, entrar no mercado que realmente nos permita ter alguma sustentabilidade no que estamos a fazer. E a internet é um meio muitíssimo fácil de... É fácil no sentido em que é mais acessível. Já agora, deixa-me dizer uma coisa. Será que podemos dizer que nunca foi tão fácil de ser empreendedor, considerando a internet e os meios digitais? A verdade é que nunca foi tão fácil inovar, porque antigamente a inovação estava, se calhar, restrita a grandes empresas e, neste momento, com a democratização de um acesso a nichos, nós podemos resolver problemas ou detectar oportunidades em muitos nichos de forma global. E daí o surgimento de pequenos negócios e de pequenas soluções que resolvem o problema a muitos milhares ou milhões de pessoas pelo mundo inteiro. E isto, esta globalização, permite-nos, nesta altura, começar a pensar forma global logo desde raiz, que é essa a grande vantagem do empreendedorismo digital. Muito bem. Então, já agora, gostaria de dizer, a minha empresa está no Factory Business Center, portanto, em Braga. É lá que está a sede. Aliás, foi uma forma excelente de poder também começar a minha empresa, que já agora recomendo. É um espaço fantástico. Então, Tiago, achas que... Falaste aí no fator de dinheiro, portanto, o terceiro fator. E se não houver dinheiro? É possível, não é mesmo? Ou se houver muito pouco dinheiro? Há aqui um... Nos últimos 6, 6 anos... Ou seja, conheces casos em que pessoas que não tinham, enfim, possibilidades e que conseguiram financiar... Vou dar um exemplo que toda a gente conhece. A Groupon. A Groupon, neste momento, é um colosso. É uma enormíssima empresa, cotada em bolsa. Mas é curioso perceber como é que começou a Groupon. Era uma pessoa, num escritório, com um blog no WordPress, a colocar as ofertas da semana. Ou do dia. Já não me recordo se era da semana ou do dia. No fundo, estamos a falar de um recurso humano, um blog em WordPress, e uma pessoa que ligava para o espaço a pedir para acederem e fazerem aquelas campanhas 30%, 40% de desconto. E aqui entra aquilo que me parece, neste momento, um conceito interessante, que é o... Chama-se o Evidence-Based Entrepreneurship. Que é... Tem que haver uma prova de que o modelo, de que o conceito funciona, para depois, se calhar, nós aí, muito mais facilmente, ou arriscarmos o nosso próprio dinheiro, ou fazemos bootstrapping junto da família, junto de pequenos investidores, ou mesmo irmos a grandes investidores. Este conceito tem um nome. Se toda a gente quiser procurar, e eu acho que quiseres pôr esse site, que é o Lean Startup, há um conjunto de pessoas, já muito alargado de todo o mundo, que tem vindo a trabalhar e a fazer, no fundo, investigação e trabalhos muito práticos sobre esta área, e que faz uma distinção muito clara no que é arrancar um negócio com alguma diferenciação, com inovação, ou seja, quando nós não sabemos o resultado para o cliente daquilo que estamos a apresentar, e gerir uma empresa. Já agora, desculpa, Tiago, é o Lean Startup.co, não é? Pode ser, ó, exatamente. Tem aqui também depois o grupo no LinkedIn, pois não sei se que também queres mostrar. É isto que neste momento está dedicado à conferência que foi feita em São Francisco, mas há depois uma ligação para uma área mais... E quem quiser, em Portugal, pode assistir a este tipo de eventos? Em Portugal, nós, por exemplo, temos em Lisboa e em Braga uns encontros que fazemos, periodicamente, 3 em 3 meses, nós aqui em Braga e em Lisboa, se cada vez mais regularmente, e que vocês podem procurar no meetup.com aos grupos Lean Startup. Ah, ok. Aí vocês, por exemplo... Vocês, de facto, já fizeram alguma coisa nesta área, não já? Sim, sim. Nós transmitimos sempre em direto a Lean Startup Conference, conseguimos fazer isso, mas também fazemos estes encontros em que partilhámos-nos experiências da forma como é que se pode utilizar este... No fundo, isto não é um método, é uma filosofia, é uma forma de estar e de pensar que a inovação é conseguida passo a passo com validações junto dos clientes que usam um conjunto de ferramentas que começam a surgir neste momento. Há aqui um paradigma importante que podemos falar... Desculpem-me, desculpem-me, também existe em formato livre, não existe? Esta Lean Startup, penso que a imagem é idêntica, não é? Exatamente. A imagem é idêntica, tem exatamente esse círculo azul. Isto logo, não é? Exato. Tem vindo a surgir aqui um debate muito interessante, tem a ver com o que nesta área do empreendismo nós voltámos a trabalhar para o cliente. É o Customer-Centric, outra vez, o regresso às origens, porque anda-se muito tempo em que eu falava de questões financeiras, de investimentos, etc., a escalar empresas, mas neste momento, quando a inovação é fator essencial para conseguirmos ter empresas sustentáveis, começa a surgir outra vez o foco no cliente. e isto é iniciado através de uma ferramenta, por exemplo, que é o Business Model Canvas, uma ferramenta que vocês podem procurar no site, se quiseres para também vá-se para o Business Model Generation. Vou pôr aqui o site, é este site? Exatamente. É este, não é? Há um senhor chamado Alexander Osterwalder, que há uns anos atrás escreveu, acho que aquilo é uma tese de mestrado, se não me engano, sobre esta... do negócio e trabalhar focado no cliente e dando sustentabilidade à empresa através disso. No fundo, em vez de tentarmos lucros muito rápidos e imediatos, estamos a tentar criar aqui uma sustentabilidade baseada na inovação e na criação de novos produtos e serviços que até eventualmente podem matar os anteriores da empresa. Um exemplo que toda a gente conhece é o caso da Apple. A Apple iluminou ou deu menos relevância ao iPod criando o iPhone. No fundo, isto está escrito no livro, depois quem quiser, o livro está em português também. Estou mostrando aqui também a capa de livro neste momento. Exatamente. Eu, por acaso, já ouvi em audiobook e fiquei fã, realmente. É muito interessante. Mas há bocado já estamos aqui em off, estamos em conversa e até estavas a dizer... Aliás, acabaste de dizer também agora está-se escrevendo em português, portanto... Todas as livrarias ou quase todas, quase todas têm um livro. Podem procurar e faço-se... Já agora, a capa é idêntica em português é idêntica a este inglês, não é? Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Muito bem. O nome é realmente diferente é modelos de negócios, eu pensarei em modelos de negócios, julgo e julgo eu. Por um lado, por um lado, no site podemos descarregar aqui o Canvas, portanto, aqui a tela ou o modelo para criarmos o nosso negócio. Podemos imprimir e quem quiser avançar mais, exatamente, um conjunto de vídeos, tutoriais para explicar como é que isto funciona e isto é um bom, mas é um excelente substituto ao antiquíssimo e já desatualizado plano de negócios, que é útil uma fase posterior, mas no início é uma absoluta perda de tempo, estamos a fazer um plano de negócios de 100 pais, na 5ª pais, que é aquilo que estamos habituados a pensar e na escola, na típica escola de gestão, é isso que aprendemos o plano de negócios, o plano de marketing, o plano disto, o plano daquilo ou daquilo ou daquilo outro e, portanto, a tua opinião é que achas que, sim, em alguns casos, é completamente desajustado, tendo em conta o tempo que se vai perder e, quando estiver pronto, está desatualizado, já não serve para nada, não é? Quando nós não sabemos se aquilo que estamos a fazer vai funcionar ou não, ou seja, quando há uma inovação e aquilo que tem que acontecer, nós percebemos um dos nossos clientes se ela é aceita, se não é aceita, qual é o segmento de mercado, esta história desta forma de pensar que é o Lean Startup tem um conjunto de práticas, boas práticas que podem ser utilizadas, mas acaba por deixar de lado o plano de negócios, porque estamos a planear uma coisa que é futurologia, não sabemos se vai funcionar. Por isso, mais ou menos, pode fazer sentido em negócios mais tradicionais em que se conhece a maioria das variáveis, não é? Eu ainda há pouco tenho o exemplo de importação de bananas. Se nós quisermos vender bananas da madeira em Portugal e se quisermos comprar as bananas da madeira, sabemos o preço que vamos comprar, sabemos o custo de envio, sabemos o custo de distribuição, aí sim, um plano de negócios é essencial para sabermos onde é que nós temos que saber negociar melhor e percebemos se é válido ou não é válido aquele negócio, se vale a pena ir por aí. quando nós estamos a introduzir uma ferramenta nova, não valerá muito a pena estarmos a fazer um plano de negócios, mas sim, tentarmos perceber, ok, fazemos umas contas, sabemos onde é que pode estar o dinheiro, percebemos onde é que estão os custos, compreendermos qual é o equilíbrio das contas, mas não é muito útil projetarmos isto a longo prazo. é útil é imediatamente partirmos para a ação e usarmos ferramentas como Google AdWords, Facebook Ads, blogs, chamadas landing pages para recolher e-mails, tentar vender por telefone, nem que seja, e percebemos se há aqui a desemprepar dos clientes aquilo que nós estamos a propor. e depois escalando o negócio, aos poucos, construindo mais funcionalidades, no fundo estamos aqui a falar de uma validação do modelo de negócio em uma fase inicial para depois sim, avançarmos com um plano de expansão do que é o modelo de qualidade. Estou aqui a ver no site também, portanto, eles têm informações presenciais também, portanto... E vão lançar informações online, exatamente. E online já estou a ver que também já têm aqui, pelo menos a possibilidade de inscrição já está disponível, Exatamente, exatamente. Eu conheço... E sabes se em Portugal vão fazer formações? Eu estou a conversar com ele sobre isso, que eu conheci, ele tem curiosamente, o Alexandre Osterwalder, comprou uma casa em Lisboa recentemente... Ah, então ele podia vir cá passar o fim de semana e fazer a formação, não é? Exatamente. Eu apanhei-o cá no Algarve, no Alentejo, o ano passado, através do Instagram, e meti-me num carro e eu e o meu colega Alexandre aqui do Factory fomos ter com ele para conversar, ele não pôde dizer que não, porque estamos à porta, fizemos 400 quilómetros, ele não conseguiu dizer que não e recebeu-nos. E tivemos a conversar um pouco com ele e ele está a fazer, ele próprio está a fazer esta validação, por exemplo, do qual é o valor que as pessoas estariam disponíveis para pagar por um único shopping. e ele não tendo o material pronto, isto é lá uma forma de fazer, não tendo o material todo pronto, recebe para inscrições através de um preço que ele anuncia e que depois valida se as pessoas que chegam ao site aceitam ou não aceitam aquele valor. Mas eu espero que sim, espero que em breve possamos ter o Ostra Valer em Portugal. Era interessante se esse ano pudesse vir cá. De qualquer modo, tem aqui na Europa, tem aqui alguns sítios na Europa, aliás, na Europa, sim, temos aqui dois sítios. Sim, ele vive na Suíça, por isso ele passa bastante tempo a viajar e esta é uma excelente ferramenta. Na tua opinião, este é o melhor manual, o melhor guia para as pessoas que se querem iniciar neste tema? Este é o melhor guia para um pensamento orientado ao modelo de negócio e não ao plano de negócio. E acaba por... Eu vou-vos dar só o exemplo da Xerox. A Xerox, quando introduziu no mercado as fotocopiadoras, era uma inovação. Ninguém usava, estamos a falar nisto há 50, 70 anos atrás, as pessoas não usavam fotocópias, não sabiam o que era. E isto foi uma inovação no modelo de negócio. A Xerox ofereceu uma máquina, colocou-a nos escritórios de grandes empresas e oferecia um plafão de cópias. Isto é um modelo de negócio, se calhar, neste momento, que se pode chamar o freemium. A partir de certo momento, paga-se, não é? Há coisas que são gratuitas e outras que se pagam. Isto acaba por ser uma orientação, um pensamento orientado para isto, para não pensarmos apenas no produto, mas sim num modelo de negócio em torno do produto e dos vários produtos membros a pauter, das várias funcionalidades que podemos ter na nossa empresa e naquilo que estamos a oferecer. No fundo, Deixe-me só dizer uma coisa. O software que eles têm é pago. O Stratgeiser, mas podem usar o Kanbanizer, que é uma ferramenta gratuita para poder usarem o Canvas Online e partilharem-no com colegas e está aí um link que eu também te mandei. Ok, Kanbanizer. Estou a passar a respeito. Kanbanizer.com Tem realmente boas peças, portanto, em vez de usar o que ele tem pago, mas não vale a pena começar por aí começa-se por aqui, depois um dia quem sabe exatamente é sempre bom começar pelo grátis pois a pessoa decidir se quer assistir mais como estava a dizer, o modelo freemio olha, temos aqui algumas estão surgindo aqui muitas questões é o Jacinto estava a perguntar temos aqui o Jacinto Fragosa qual é o site eu portanto quando estou aqui neste momento estou projetar o ecrã se vocês repararem no canto superior esquerdo tem o site de qualquer modo este estou a passar o Cavanaizer o que está a passar um bocadinho era o businessmodelgeneration.com de qualquer modo, nós vamos colocar estes links todos na descrição do vídeo, no final do hangout vamos colocar os links todos podem depois é só clicar e aceder e portanto ah, e o Jacinto Fragoso estava-nos ainda a dizer para se fazer então a formação no Alentejo também era uma boa ideia fazer no Alentejo em Lisboa talvez fique mais um Lisboa ou Porto talvez Tiago, o ideal era fazer em Braga não era, não era? Tiago, para nós estaria excelente mas pode ser, mas pode ser, mas pode ser, mas vocês vão, já ficámos satisfeitos com uma formação de três dias pode ser bem provável o que acontece no sítio, o sítio menos comum e menos provável como Alentejo, é uma coisa imersiva que as pessoas ficam lá ao fim de semana até era um bom sítio era um bom sítio eu se vi cá a Portugal fica já, desde que eu tenha a possibilidade fica já aqui também o meu interesse em participar porque gostava também de o conhecer eu queria também lembrar que as pessoas podem interagir connosco, podem colocar questões portanto o Google Hangouts está integrada com o Google+, basta vocês clicarem na opção no rodapé para colocarem as questões ou podem ir à minha página de Facebook facebook.com.br barra vascomarcos.net e clicar no separador Hangouts também há lá a forma de colocar questões também está a ser monitorizado e por isso vocês podem ir interagindo connosco aqui as questões também já fomos respondendo portanto já está. Entretanto, Tiago também tens aqui mais sites para nos mostrar também tínhamos aqui o grupo no LinkedIn do Lean Startup não sei se queres falar sobre isso também sim, eu uso muito eu uso muito esse grupo porque todos os experts nesta área pessoas que no fundo estamos a falar de gente que na prática está a arrancar com negócios, poucos deles são teóricos ou meramente estudiosos se forem a ver são pessoas que trabalham na prática em empresas e que têm é um grupo bastante grande, 6.400 clientes e todas as semanas há muitos conteúdos interessantes para ler e para acompanhar e para se perceber e há muitos debates isto como algo bastante recente há aqui muitos debates interessantes para acompanhar e perceber os prós e os contras onde funciona onde é que não funciona mas eu gostava agora de aproveitar e na sequência do que estava a dizer falar um bocadinho do ensino do empreendedorismo e destes novos conselhos há um senhor chamado Steve Blank um multimilionário que já colocou, se não me engano, 8 empresas em IPO que há cerca de 10 anos desistiu de ser investidor e se dedicou a ensinar esta nova abordagem ao empreendedorismo ele tem trabalhado muito com uma fundação americana chamada Coffman Foundation que se dedica ao empreendedorismo e que investe milhões de dólares todos os anos no empreendedorismo e sobretudo nesta nova forma de trabalhar empreendedorismo que é o Lean Startup e na distinção muito clara entre o que é que é uma startup começar uma empresa, uma startup e gerir um negócio e eles criaram neste recente muito recentemente foi lançado, se não me engano, até esta semana o Founders School que está no entrepreneurship.org barra Founders School também te mandei esse link e está aqui um curso, se não me engano, mais à frente exatamente, é este este site tem um contributo de muitas pessoas incluindo as senhores chamados Steve Blank em que mostra passo a passo aquilo em que se deve pensar antes de trancar com o negócio o Steve Blank já escreveu vários livros, não já? já, o Steve Blank escreveu vários livros que são assim coisas gigantescas e que são difíceis de digerir porque são manuais muito extensivos e muito detalhados por isso eu recomendo que comecem por ver vídeos e por acompanhar isto de uma forma muito mais interativa tanto através deste site como de um curso que ele tem no Udacity também te passei e depois eventualmente pegar nos livros mais à frente porque os livros são mesmo coisas um pouco pesadas e já para quem já está numa fase em que ir a um detalhe muito grande eu acho que é um excelente começo o fazer estes cursos aqui exatamente, este é o curso do Udacity oitê foi o curso do Hugo e o acho que é o curso que o portanto do Hugo país nos Estados Unidos Eila, ele é professora em Berkley em Stanford etcétera tem um conjunto de iniciativas muito interessantes até com 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 cientistas em que tenta trabalhar com cientistas aplicaduras práticas daqui o que estão a fazer ou seja, o que se a marca é só sobre o promovem E vale a pena segui-lo também, ele tem o site steveblank.com, ele arrisca muito e vai para além daquilo que é o tradicional na implementação de todos estes conceitos de arrancar com o negócio. Já tem 166 mil anos neste curso, impressionante. Isto está a aparecer na Europa agora, não é novo, está a aparecer na Europa agora, mas nos Estados Unidos tem uma dimensão já incrível, por isso nós temos aqui uma excelente oportunidade na Europa e em Portugal de aprendermos com o que os outros já aprenderam e trabalharmos ao mesmo ritmo que eles. Não precisamos de cometer os mesmos erros do passado, isto, com um ecossistema muito maduro como é o americano, começa a fazer todo o sentido, em vez de despejar dinheiro em empresas, em investimentos, em startups, para às vezes não darem nada, o que se faz é trabalhar isto passo a passo e usando este método de validação dos segmentos de mercado, a proposta de valor. E depois poderão ver com mais atenção tudo isto que vão aparecer uma coisa muito gira que é o conceito de MVP, em que a tradução é o produto mínimo viável e que no fundo diz o seguinte, vamos construir um produto que resolve o problema de ganho e vamos perceber se as pessoas usam, se voltam e pedem mais, se pedem mais funcionalidades, no fundo olhamos para isto como uma experiência para perceber se o caminho que estamos a percorrer é o correto. Apoio da campanha de não conseguem comentar tudo aquilo que os franceses no Brasil o evento de ter a coisa porque ele é ele e depois eu não é não as qualquer que o que tem da palpite ou o que eu tenho que uma tem meia tem formação de estantem e tendo experiência mais o que não obviamente e eu coloquei em parte em causa tudo aquilo que aprendemos com as fases de gestão e eu acho que na maioria dos casos de mesma razão especialmente em e é um livro muito pequeno, muito curto, capítulos muito curtos, com muitas imagens mas eu acho que tem um sumo incrível, eu até comprei, eu era a comprar livros em papel eu comprei um livro para o reler, porque como tu diz, acho que tenho ali muito, temos muito a aprender com ele e achei piada que esta semana ele reformulou o nome da empresa, refocou-se eu achei sinceramente uma posição muito arriscada da parte dele, mas calhar tem mesmo razão, não é? eles são uma empresa até relativamente pequena, e essa é a grande matriz daquela empresa e eles no fundo não querem ser uma grande corporação, querem manter um estilo de startup e uma abordagem muito focada na satisfação do cliente, mas não se querem desfocar e querem fazer as coisas muito bem feitas e eu não sabia que o senhor me dava o nome da empresa, o livro, como eu disse há pouco, acaba por pôr em causa de todos os paradigmas que nós temos na nossa cabeça de como se gera uma empresa e como é que nós devemos trabalhar foi dos livros que eu mais gostei recentemente do tema, e é divertido, divertido e com muito conteúdo eles têm outro livro agora, que eu já comprei, ainda não comecei, comprei na semana passada, que é o Remote em que falam sobre como é que nós podemos usar as tecnologias do fundo daquilo que estamos a fazer agora deste Google Hangout para podermos trabalhar e para não termos que necessariamente ter uma empresa sediada num sítio com toda a gente no mesmo espaço Chama-se só Remote? Chama-se só Remote Ah, ok, já estou a ver, ok, ok, olha, estás-me a dar uma excelente notícia porque eu sou completamente fãs do estilo deles de gestão de empresas, identifico-me bastante vou passar até aqui, ora, já estive aqui Eles trabalham muito nesta metodologia ali de startup, eles têm muita coisa escrita sobre uma ferramentazinha ou uma coisa que é o A-B-Testing, eles usam isto, que no fundo é nós lançarmos um site e para metade dos utilizadores o botão é vermelho, para outra metade do botão é verde, eles fazem estes testes para perceber o que é que resulta e vão a este tipo de detalhe, e o que é que funciona melhor, o que é que tem mais conversão Eles são uma equipa brilhante, separada pelo mundo todo, e escreveram este livro remote nesse sentido como é que é possível nós não termos uma sede, um espaço físico onde trabalhamos todos juntos e tudo funcionar na perfeição Muito bom, olha, estou entusiasmado, estou a ver aqui que há em audiobook na Audible, que eu adoro e portanto, tem que ler, eu sou mesmo fã deles, gosto muito do estilo deles e por isso... Não sei se sabias, mas um dos fundadores também foi o criador da linguagem Rubion Rails Sim, sim, exatamente, no livro falam disso no final Eles são uma... Só por isso, só por isso, realmente... Exatamente, exatamente, só isso faz com que eles estejam numa posição de saber o que dizem, não é? Não dizem o que lhes apetece, mas sabem o que dizem Olha, temos aqui algumas perguntas, vamos ver se conseguimos responder a todas Temos uma... João Ferreira O João Ferreira está a perguntar Há alguma empresa, barra startup, portuguesa, que usa as metodologias Lean, estas que estás a referir? Sim, sim, há muitas Por exemplo, neste momento, algumas das empresas que foram investidas pela Portugal Ventures estão a usar estas metodologias Por exemplo, agora se chama GetSocial.io, que antigamente era o WeShared Que eu conheço algumas das pessoas que lá estão, usam bastante esta metodologia e vão trabalhando, usando todos estes conceitos para ir validando o modelo de negócio Por isso, nós temos, em Portugal, pouco é o hábito de descrever sobre o assunto e isso é que, se calhar, faz com que não seja muito disseminada esta informação Quanto a mim falo, também não tenho esse hábito e sempre que estamos a fazer coisas que nós fazemos, usando estes princípios Quer seja aqui no Factory, quer seja em pequenas startups que também estou ligado, não temos essa hábito Mas, de qualquer forma, há imensa gente a usar estes princípios e a trabalhar nesta área Até há encontros e meetups em todo o país, Porto, Lisboa e Braga, se calhar, serão os que têm mais predominância Portanto, a forma mais fácil, além de que se queira, enfim, aprender este método, é pelos meetups, não é? Ir ao site meetup e ver o que é que, na sua zona, o que é que há sobre o Lean Startup, não é? Eu gosto muito de seguir o que se faz lá fora, porque isto, estamos a falar num mundo cada vez mais globalizado As diferenças existem de contexto, temos que ter cuidado com isso Quando lançamos, sobretudo, sei lá, questões, por exemplo, que têm a ver com pagamentos online em Portugal Ainda não estamos tão habituados a isso, a massa crítica não é muito grande para se poder montar esse tipo de negócios com muitas certezas Mas já é possível fazê-lo Ou seja, temos que adaptar o nosso contexto, mas podemos seguir aquilo que os outros escrevem sobre o assunto E eu gosto muito de seguir o que se passa lá fora, porque há mais gente a contribuir, há uma maior discussão E é muito interessante acompanhar Quais são os Estados Unidos, principalmente? Os Estados Unidos é o principal e, neste momento, a Alemanha, o Berlim, por exemplo, tem muita gente Porque há uma influência muito forte dos americanos em Berlim também E os ingleses, por natureza, também têm uma ligação forte Mas está-se a começar a espalhar e a ficar uniformizado e generalizado por todo o mundo Muito bem, fantástico Olha, está a ser aqui um tema muito interessante, as pessoas estão aqui ativas Tem aqui uma outra questão, que é a do João Ferreira, que diz se há algum exemplo, agora em vez de ser de startup De produtos portugueses construídos em cima desta metodologia Este produto que falei há pouco, já é construído com base nesta metodologia? O GetSocial, não é? O GetSocial é um produto Agora, nós podemos procurar, se calhar mais Queres enumerar mais algum? Não sei se te lembras agora de algum em particular Todos aqueles, por exemplo, isto é muito curioso e podemos pegar nisto, que é o crowdfunding O crowdfunding é, na prática, uma forma de usar esta metodologia Porque nós estamos, antes de lançar um negócio, estamos a produzir pelo mercado E a ver a reação que ele tem, sem as pessoas terem contato com ele É verdade, excelentes Em Portugal já está a dar alguns passos interessantes, não é? Exatamente E acho que nós estamos no início do crowdfunding E daquilo que o crowdfunding pode fazer pelo lançamento de negócios O Kiva e o Kickstarter são dos maiores O Kickstarter é o mais conhecido do mundo Agora, vão haver mais especializações, cada vez mais Por exemplo, no Brasil é muito popular os concertos serem lançados em crowdfunding E voltando à questão da realidade portuguesa Nós já temos o people.pt, se não me engano E depois temos outro do Porto Massive Móvel Massive Móvel, exatamente Que são duas ferramentas portuguesas Que já estão a ajudar a lançar negócios E acaba por haver, intrinsecamente, esta metodologia O produto, na maior parte das vezes, não existe Existe um protótipo E as pessoas procuram um financiamento para o poder construir Portanto, é caso para dizer que Se nós tivermos uma boa ideia E tudo muito bem alinhado E deixar os potenciais clientes decidirem Se for realmente bom, o dinheiro aparece Porque as pessoas acabam por pré-comprar o produto, não é? É preciso saber comunicá-lo Explicar bem a proposta de valor Saber quem são os nossos clientes Encontrá-los usando grupos no Google Grupos no Facebook, LinkedIn, etc Temos que perceber onde é que está o nosso cliente Para também não irmos pedir dinheiro às pessoas erradas Mas sim, cada vez mais é possível de o fazer E o crowdfunding vai se tornar, se calhar, das melhores ferramentas Para financiar ideias e negócios Porque temos cada vez mais a prova A prova social da nossa existência Da nossa idoneidade online As pessoas vão conseguir saber quem somos E confiar em nós E a partir daí, a financiar Temos que o que acreditam tanto no produto Como nas pessoas que estão por trás dele Olha, Tiago, tem aqui o José Ribeiro Cá de ser teu conhecido Que ele está a dizer Só para dar-vos-te parabéns ao Tiago E dizer que é um orgulho ser colega e amigo dele no curso Abraço, José Ribeiro Não sei qual é o curso, mas há de saber Eu fiz o que foi meu colega de curso Ah, do curso, exatamente 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 Ele está a acompanhar E está Está muito orgulhoso-te Portanto Temos aqui o Miguel Paulo Ah, o Miguel Paulo está a fazer uma questão Que é assim responder Que é ele Acabou de entrar agora no Hangout Está a perguntar se pode voltar a ver este vídeo Sim, portanto este Hangout está a transmitir em direto Mas, mesmo que está a ver agora em direto Se quiser puxar tudo para trás Isto é quase como no Novo na vossa TV Que podem pôr a gravar Portanto, puxam para trás Podem ver de início Portanto, este Hangout mal termina Fica no YouTube como fosse um vídeo enviado Portanto, podem rever Portanto, o que está a ver agora Pode puxar atrás no YouTube E vai acompanhar a conversa toda Mas é melhor continuar connosco agora em direto Porque assim pode colocar questões em direto E tragem connosco E depois revê a parte que lhe falta Nós estamos a falar sobre crowdfunding Gostava só dar mais dois exemplos Muito bem Sim, sim Isto tem a ver com a legenda Isto tem a ver com legislação Ou seja Para nós conseguirmos ter empresas Que são financiadas através de plataformas de crowdfunding Sem haver o contacto humano A legislação tem que permitir Em Inglaterra já é possível Há um português por trás deste projeto que eu vou falar Que é o CIDERS É o Carlos Não me lembro do último nome agora Mas o Carlos lançou este projeto em Inglaterra E é possível já neste momento As pessoas apresentarem as suas ideias e os protótipos A um conjunto de investidores Que pode ser Que neste momento ainda não está restrito a pessoas credenciadas Mas que é natural que haja uma evolução para ser mais abrangente Que é o que já acontece nos Estados Unidos Com outro Que não te envieis Que posso enviar O AngelList O AngelList O AngelList É um foco que neste momento com uma aprovação da lei Que sempre nos faltou a financiar a uma startup Ou seja, tem muitos passos para que qualquer de nós possa ser financiador De uma empresa ou de um negócio que achemos o interessante e que gostaríamos de apoiar Desculpa, estavas-me a referir a um site para abrir, não era? Não percebi bem qual é o site É o AngelList.com Eu posso ver Como é que é? Desculpa, estou a ver com algumas dificuldades AngelList.com .gov.co .co Será? Ah ok, já vi Angel.co Angel.co Ok, depois o Angel eu Ok, penso que é este que estamos neste momento a ver, não é? Não sei se estás a ver neste momento o site Sim, agora estou a ver, exatamente AngelList.com É este Mas desculpa, há bocadinho estavas a referir Houve aqui, penso que um corte no som Estavas a referir que em termos de legislação existem algumas restrições A respeito a startup, este Lean Startup Em Portugal há alguma coisa que não se possa fazer? Não, não é questão do Lean Startup Estava a falar um bocadinho na sequência daquilo que foi a pergunta Que era, em Portugal que exemplos é que há desta implementação Havendo já várias pessoas que estão a implementar Acho que eu falava do crowdfunding como uma das ferramentas que faz parte desta metodologia Deste conjunto de princípios E nós temos um exemplo que é pronto este caminho É uma questão do crowdfunding que é podermos Financiar qualquer tipo de ideias, não apenas produtos E um português criou o Cedars.com Que eu te mandei também, que está a Inglaterra E que a Inglaterra já a legislação disponível para fazer isto Em Portugal não então, não é? Em Portugal não dá para comprar participações Dá para apoiar financeiramente e comprarmos um produto ou uma subscrição De um serviço online O que ainda não dá para fazer é comprarmos uma participação numa empresa O que já é possível em Inglaterra e nos Estados Unidos Muito bem Estou aqui a tentar encontrar o site do Cedars Mas não estou a encontrar Como é que eu devo escrever? É DRS Ok, penso que... Penso que já estou a ver Não é exatamente igual àquilo que eu estava aqui a tentar abrir Ok, penso que é este, não é? Um dos fundadores é portugueses E ele só conseguiu a ideia Ele teve a cá, como é óbvio E o único site onde conseguiu montar esta empresa foi a Inglaterra Por causa da sua legislação Mas em princípio isto é Será uma evolução natural para poder chegar a outros países Muito bem, muito bem Olha, temos aqui só uma questão final Da Sandra Val Que eu acho que também estás ligado ao Startup Pirates, não é? Ela diz que o Startup Pirates segue todas estas metodologias Sendo a sua formação baseada nestes autores que tu acabaste de referir, não é? Sim, foi um caminho natural De todos os programas de apoio a empreendedorismo De se irem bebendo destas metodologias e trabalharem com elas Por isso, o próximo Startup Pirates vai decorrer em Braga Já nas próximas semanas E vai falar sobre isto, vai introduzir estas ferramentas, estas metodologias Como forma de, naquele espaço curto de uma semana As pessoas poderem chegar na apresentação final E poderem explicar que tinham uma ideia Foram para o terreno falar com potenciais clientes Fazer aquilo que serão revistas Mas não são convencionais Acabámos por tentar compreender as pessoas Não fazer-lhes inquéritos Ou seja, há aqui uma componente forte de empatia E de observação do qual é o seu comportamento E com isso percebermos se a nossa ideia Encaixaria-nos nos comportamentos delas As necessidades delas E com todo este processo De depois desenvolver um produto Para pessoas a utilizar É possível chegar ao final de uma semana E dizer que temos aqui uma evidência E que realmente aquilo que é a minha ideia de negócio Pode funcionar no mercado E eu acredito que é por aqui que nós vamos conseguir Cada vez mais atrair o investimento Que é algo que em Portugal ainda é escasso E ainda há uma cultura de muita afissão ao risco Mas será que ser por aqui Com provas, com números E com um conjunto de dividências Para mostrar que realmente vale a pena apostar numa empresa Numa ideia Vai decorrer em Braga brevemente Portanto, se calhar podemos mostrar aqui o site Para quem se quiser escrever, não é? Exatamente Há um site específico para Braga E é até playa para o start-up pirates.org As inscrições não gostam em que acabaram lá ontem, mas Eu acho que se mandarem um e-mail até conseguem Conseguem participarem Eu estou neste momento a abrir a página Embora não seja garantido, como até há que diz Se quiserem ainda inscrever-se Portanto, em Braga vai ser 15 e 22 de Fevereiro Exatamente Mas mandem um e-mail, acredito que ainda haverá algumas vagas Quem quiser participar, ainda vai ficar porém podem podem participar muito bem 15 e 22 a tiago porém muito obrigado pelo pelo teu tempo foi e foi realmente que gostava de voltar ao primeiro assunto que é o mesmo agitado e pedi-te que deixasse também um link que é um livro sobre os sete modelos do negócio principais para lançar produtos ou negócios na web pode ser muito útil para se perceber o que é isto de lançar produtos ou negócios não é que foi já tem uma coisa que não é nova tem vindo a ser feito por muita gente e houve um conjunto de pessoas que tiveram a estudar isso e perceberam quais são os modelos do negócio e ajudam muito a perceber principais fatores críticos erros cometidos etc está tudo nesse livro e há pequenos resumos que podem ser leads online qual é o link? o link é o simples7.net ok já estou a ouvi-lo aqui e vou já colocar aqui temos muitos links para depois partilhar com as pessoas realmente links não faltam com muitos caminhos aliás este hangout foi muito intenso deste muitas dicas em pouco tempo acho que as coisas vão precisar algum tempo para digerir mas ainda bem porque assim tem aqui uma série de orientações aqui está a simples7 portanto isto é um livro que tu recomendas que também seja lido para complementar as dicas que deste não é? exatamente isto está muito ligado à parte digital tem a ver com modelos de negócios para o web complementa o livro de modelos de negócios isto é de uma universidade muito conceituada espanhola pelo que estou a ver aqui o IE se é o que estou a pensar ou não tem a ver com isso? não isto são dois investidores alemães que escreveram este livro dois empreendedores, duas pessoas que trabalham com algumas empresas e que decidiram indicar-se a escrever este livro se trata foi muito informação mas as pessoas também estão à vontade para aprender a contato comigo através do futebol e podem ver o que podem ver o vídeo as vezes que quiserem não é? tem lá os links todos podem podem assimilando olha eu adorei este hangout foi e foi muito interessante foi deste muitas dicas acho para quem está com enfim com as suas ideias com receio se deram avançar os seus projetos ou com empresa ou ou enfim saber se a sua ideia tem saída acho que tem uma série de dicas que é um curso grátis para a criação de sites no urna só o press.com que pode escrever em vasco marcos.net barra custou press o curso é gratuito temos dois mil alunos vão fazer esse curso podem começar quando quiserem já decorrerá aulas em direto mas estão gravadas e portanto é uma forma também de ajudar e contribuir a para a classe do projeto online e ver as reações que surgem para terminar quer deixar uma mensagem final para quem está aqui a fervilhar com ideias o próximo espaço deve dar uma coisa muito simples que as empresas não começam grandes nós podemos ter uma visão de uma empresa muito grande e pensar em grande mas as empresas começam pequenas resolvendo problemas às pessoas e trabalhando para clientes muito específicos e no fundo dizer isto que é vão falar com os clientes vão perceber os seus comportamentos e e lançam coisas simples usando sites em wordpress usando páginas em redes sociais indo para a rua e vendendo para os primeiros clientes ou seja tudo isto é importantíssimo numa primeira fase não é necessário fazer um site que demore seis meses a desenvolver que depois se calhar ninguém vai utilizar façam passo a passo as coisas e conseguiam primeiro ter clientes e trabalhar para alguém que realmente perceba que aquilo que vocês estão a fazer é muito importante para elas e que não consegue largar e que vai pedir mais funcionalidades e que vai falar aos amigos acho que esta é a melhor forma de nós conseguirmos provar que a nossa ideia funciona e que pode ser o nosso negócio para o futuro muito bem Tiago olha muito obrigado foi muito inspirador aqui a tua partilha de conhecimento e e espero que as pessoas possam tirar a partir disso e colocar as mãos na massa como se costuma dizer e avançar com as tuas ideias para a frente Obrigado pelo convite e quem quiser entrar em contacto é tiago.factoribraga.com Ok Obrigado então Obrigado 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 Obrigado